Boa tarde pessoal, começando mais um vídeo no canal, levando a minha filha para a escola. Dá oi Sofia. Oi. Vamos para a escola, que é uma semana de aula sim e uma semana não. Então bora lá. Vou brincar da minha avó? Não, uma semana sim e uma semana não. Não um dia sim, um dia não. Essa semana você vai, semana que vem não. Entendeu? Uma semana sim e uma semana não. Então, você vai na turma B e depois sim a turma A. Gente, agora eu vou lá com a minha filha. Resolvamos um probleminha, ver se eu consigo tirar o título de eleitor dela, porque ela já fez 18 anos e ela não tem o título de eleitor. E para arrumar emprego tem que ter esse documento, não pode estar faltando. Então, eu vou lá agora, está um dia agradável hoje. Está bem gostoso, está nublado, mas acho que não vai chover não, acho que só semana que vem. Então, bora lá e vocês continuem acompanhando aí. Olha, gente, como que está o dia hoje. Que maravilha, né, neguinho? Ó, limpei tudo lá. Estava cheio da areia de cocô de gato, ó. Limpei tudinho, gente. Ó, a terra está limpinha, não tem nada, nada de cocô de gato ali. Daí eu fiz uma plaquinha aqui, ó, para minhas plantinhas, gente, ó. Que bonitinho. Minhas plantinhas também estão bonitas, minhas suculentas. A filha vai ficar ali no balão, se ela não tira aquele casaco por nada do corpo. Aquele casaco foi eu que fiz, gente, de orelhinha. Gente, as minhas três filhas cresceram nesse balanço. A outra mais velha não ia muito, mas as três cresceram nesse balanço. E essa daí de 12 anos continua indo no balanço. A gente deu uma ajeitada aqui, ó. A prateleira estava encostada aqui para a gente abrir essa porta. Colocamos para lá as coisas, ó. Está tudo ajeitadinho aqui, ó. Como esse chão não tem piso ainda, então sai bastante terra aí todo dia. Todo dia eu estou varrendo. Eu comprei o plástico e eu vou cobrir a estufa, a parte de cima. E o outro resto vai chegar pelo Mercado Livre que eu comprei. Vou tentar pegar o plástico da estufa, ó. Nem sei quantos metros eu comprei. Nem lembro, nem lembro quantos metros tem a estufa também. Vou ver se eu consigo. O marido fez uma escada para mim. Mas a escada é bem pesada. Vou ver se eu consigo. Música 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 I'm a fish in the sea on the water A fish that's learned to fly And I've always been adopted The feathers are meant for the sky So I'm wishing, wishing for me For the excitement to arrive It's just I'd rather be causing the chaos Than laying at the sharpen of this night With every small disaster I'll let the water still Take me away to some place We, cause they say hey We came, my heart said Just where you go when you want O mi ka sunu, haru no zuki Kono omoyi kaze to maichi de Amém. 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 Estou até sem fôlego, gente. Eu e a minha camiseta do Bob Esponja. Gente, cansei. A escada pesa uns 100kg. Meu Deus. Eu preguei só por cima, gente. Vai chegar para o Mercado Livre as laterais. Vou mostrar ali como ficou. Ficou assim. Tem que pregar nas laterais, porque pelo menos se chover, tomara que não junte a água em cima. Pelo menos se chover, não vai molhar as plantas. Aqui desceu para baixo. Eu vou pregar ali. Olha como ficou. Está vendo? Preguei um plástico só. Não foi dois não. Eu vou pregar as laterais quando chegar. Fiz essa plaquinha. Plante bem que o resto vem. Só tem bastante coisa plantada aqui que eu plantei. Fiz um canteiro no chão aqui. Fiz outro canteiro ali no chão. A minha garganta ficou seca aí, gente. Mas ainda não está nascendo. Não sei se isso aqui. Acho que isso aqui é mato, eu acho. Aí plantei essas aqui. Isso aqui não tem nada plantado ainda. Aqui é sementinhas para germinar. E ficou assim, gente. Conforme for crescendo as plantinhas, eu vou mostrando para vocês. Eu fiz esses negócios aqui, ó. Só para enfeitar. Para ficar mais colorido a estufa. Acho que semana que vem chega o plástico do Mercado Livre. Aí a telinha ficou por baixo mesmo. Acho que eu vou pregar a pontinha do plástico que saiu ali. Gente, então é isso. Eu preguei o plástico lá em cima, como vocês viram. Dei uma dobradinha por dentro também. E no canteiro de baixo também. Eu ainda não sei o que eu vou plantar. Não sei se eu vou plantar abóbora moranga. Tô em dúvida ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô cansada. A gente vai ficando velha e... Qualquer esforço que a gente faz fica morrendo, né, gente? Ou é falta de costume antes de ficar em casa. Deixe seu joinha. Inscreva no canal. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima semana. Um grande beijo e obrigada por me acompanhar. Tchau.